Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. No vídeo de hoje, meu irmão, nós vamos falar do zagueiro Souza, isso mesmo, que pode estar de malas prontas para deixar o Botafogo de futebol e regatas. Traremos análises, traremos números, meu irmão, de IPV e também de Rafael Navarro no jogo contra o Remo. E o Chai? Quanto você acha que o Botafogo pode pagar para ter o Chai em definitivo no seu time? Você pagaria ou não pagaria? A gente vai trazer essa informação também. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 19... Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Rapaziada, não se esqueçam de dar aquela moral, se gostar do conteúdo do canal, de se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrito e inscrever. Se você clica aí, não paga nada por isso e dá maior moral aqui para o canal Raiz Alvinegra. Deixe seu like e deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais aqui para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, é para falar sobre o Souza, nosso zagueirão, meu irmão, que pode estar de malas prontas deixando o Botafogo para ir jogar no futebol da Bélgica. Essa é uma informação do Vene Casa Grande lá na sua página do Twitter. Eu vou olhar para o lado para poder ler a informação e vai estar aqui também na tela para você acompanhar. Informação importante do Botafogo. O zagueiro Souza, de 19 anos, está perto de ser vendido ao futebol da Bélgica, meu irmão. O Alvinegro já recebeu o papel oficial do Clube Belga e acerta os últimos detalhes. O valor gira em torno de 2,5 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. Meu irmão, infelizmente, eu gosto muito do Souza, acho ele um ótimo zagueiro, acho que ele teria muito que crescer ainda no Botafogo, mas como eu ia falando, infelizmente o Botafogo tem que vender, pois o Botafogo tem que fazer dinheiro novo até para cumprir os seus compromissos, de pagamentos de salários dos funcionários, pagamentos de salários dos jogadores. E com essa grana, o Botafogo pode até garantir os salários em dia até o final da temporada. O meu amigo Anderson, lá do Gigante Glorioso, também trouxe uma informação importante. Eu vou colocar aqui na tela também para a gente poder ler. Essa negociação não podia ter sido vazada. Está tudo certo e esse dinheiro iria para pagar os salários até o fim do ano. Agora, com o vazamento da informação, podemos ter penhoras deste valor. Tem que descobrir quem passou a informação. Então, o que tudo indica é que mais uma informação que não deveria ter sido vazada foi vazada, assim prejudicando o Botafogo mais uma vez. A gente tem que ver quem é que está vazando essas informações. É preciso descobrir isso o mais rápido possível, porque isso está prejudicando demais o Botafogo de futebol e regatas. Voltando ainda na questão do Souza, como eu falei, gosto muito do zagueiro, acho um valor baixo, mas no momento eu até entendo o Botafogo, porque como está falando aí no próprio Twitter do meu amigo Anderson, é preciso vender, que já era para quitar os salários até o final do ano, tanto dos funcionários como dos jogadores. E ainda tem o jogador Lucas Mezenga, que foi contratado lá do Nova Iguaçu e jogou nos profissionais pelo time do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Já já, o Lucas Mezenga deve ser integrado aí também ao grupo profissional do Botafogo, para se o Botafogo precisar, ter o Lucas Mezenga para poder entrar ali, para poder fechar esse espaço, que provavelmente vai ter deixado pelo Souza, já que o Souza era o reserva imediato da nossa dupla de zaga. Se o Canu não jogar, se o Gilvan não jogar, o Souza era o reserva imediato desses jogadores. E a segunda bola que eu vou levantar, para a gente trocar uma ideia, bater um papo, como a gente sempre faz aqui no canal Raiz Alvinegra, é para trazer análise, para trazer os números de dois jogadores que foram importantes dentro da partida contra o Remo, domingo, lá no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. Vou colocar aqui na tela para você ver, e vou olhar para o lado, para poder ler os números de Rafael Navarro dentro dessa partida. Rafael Navarro ficou em campo por 84 minutos, tocou 32 vezes na bola, foi o sexto jogador do Botafogo que mais tocou na bola. Fez um gol, deu uma assistência, três passes decisivos. Ele foi o jogador que mais deu passes decisivos dentro daquela partida. Três, uma finalização certa. De quatro que ele tentou, ele finalizou uma certa, e essa foi dentro do gol. Um drible certo, tentou duas vezes e conseguiu fazer um drible certo. Ganhou quatro de 18 duelos que ele disputou, ele ganhou apenas quatro. Três faltas sofridas, 7.8 foi a nota do Sofá Score para o Rafael Navarro. A maior nota da partida foi para o Rafael Navarro. Rafael Navarro que jogou muito bem, já que ele fez um jogo muito ruim contra o Coritiba. Vinha de um jogo muito desplicente, um jogo muito abaixo, não estava conseguindo correr, não estava no mesmo ritmo dos companheiros. Então agora realmente contra o Remo, ele jogou muito bem, participou muito do jogo e o Rafael Navarro tem dois gols nesses primeiros jogos da Série B e uma assistência. Deu assistência para o Xai poder fazer o primeiro gol, abrir o placar e participou também da construção da jogada na qual ele mesmo fez o gol. Então o Rafael Navarro fez uma boa partida, o Rafael Navarro jogou muito bem. É um jogador que eu sempre elogiei aqui nos meus vídeos. Acho que é um cara que vai nos ajudar muito na Série B, pois é um cara que briga, é um cara que luta, é um cara que não desiste nunca. É um moleque que tem muita força, que tem muita explosão e precisa receber essa bola perto ou dentro da área. Não adianta nada o Rafael Navarro sair da área. Tem que receber essa bola ali dentro porque ele é um finalizador e é isso que ele sabe fazer. E a análise que nós vamos fazer agora é em cima do que o PV fez na partida contra o Remo. Alguns torcedores criticaram a atuação do PV. Alguns torcedores falaram até que o PV pipocou, que ele não jogou nada contra o Remo. Só que a galera não conseguiu analisar que o setor mais forte do ataque do Remo é justamente o lado direito, onde o PV teve que se dedicar mais à marcação. Então a gente agora vai trazer os números do PV. Vou colocar aqui na tela para você acompanhar a leitura comigo. Paulo Vítor contra o Remo. 70 toques na bola. O PV deu 70 toques na bola. Foi o jogador do Botafogo que mais tocou na bola. Deu um passe decisivo. Deu quatro cortes. Foi o segundo jogador que mais cortou bolas no Botafogo com quatro cortes. Quatro desarmes. Ele foi o jogador que mais desarmou no time do Botafogo. Com quatro, duas interceptações, um chute travado, um drible sofrido, 11 ações defensivas, meu irmão. O segundo jogador do Botafogo que mais defendeu foi o PV. 13 de 22 duelos ganhos. 22 perdas de posse de bola. Foi o jogador que mais perdeu a bola. E três faltas cometidas e três faltas sofridas. Então, como você pode ver nessa análise de números de desempenho do PV dentro da partida, os números defensivos dele foram muito bem. Ele foi o segundo jogador que mais fez cortes. Foi o primeiro jogador que mais fez desarmes. Então, o PV teve muito mais na defesa do que no ataque. Porque o time do Remo, o seu lado mais forte de ataque, era o lado direito na qual o PV teve que se dedicar à marcação. E isso é muito bom, porque a gente sabe que tem um lateral esquerdo que avança muito, que tem muita qualidade no ataque, mas quando precisa de defender, ele também sabe defender, ele também sabe fechar os espaços, ele também sabe jogar defensivamente. Então, o PV, para muitos que pensaram e falaram que o PV foi mal na partida, não foi, não. O PV, ele jogou muito. Jogou muito defensivamente. Protegeu ali aquele lado esquerdo do Botafogo. Não deu espaços para que o Remo criasse oportunidades para ali. PV joga muito, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Esse garoto joga bola demais. E a terceira bola que eu vou levantar, para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar do jogador que caiu nas graças da torcida botafoguense, meu irmão. Estou falando de Xai. Isso mesmo. O Xai que caiu nos braços do torcedor botafoguense, jogando muito bem nas três partidas. Se ele entrou, ele jogou muito bem, representou muita garra, muita disposição, muita vontade, e com isso conquistou o torcedor botafoguense. Eu vou trazer uma informação aqui do O Botafoguense. Isso mesmo. Uma página no Twitter, que vai estar aí também, para você poder acompanhar a leitura desse Twitter comigo. Se o Botafogo quiser ficar com o Xai, terá que pagar até setembro, meu irmão, R$ 500 mil. Se deixar para dezembro, o valor dobra para R$ 1 milhão, ambos por 70% do passe do jogador. E aí, torcedor botafoguense, eu te pergunto uma coisa. Se o Botafogo quiser ficar com o Xai, se ele pagar até setembro, paga R$ 500 mil. Se decidir ficar com o Xai só lá em setembro, paga R$ 1 milhão de reais. Você acha que a diretoria do Botafogo já tem que desembolsar esses R$ 500 mil para ficar com o Xai? Ou espera até dezembro para saber o que vai acontecer dentro desse campeonato brasileiro? Se o Xai vai continuar jogando? Se o Xai vai ter uma continuidade dentro do elenco do Botafogo? Eu vou dar aqui minha opinião. Meu irmão, não pensava duas vezes, já desembolsava esses R$ 500 mil, compraria logo 70% do passe do Xai, porque o Xai tem bola, tem capacidade para nos ajudar tanto na Série B, onde nós estamos hoje, e ano que vem, com certeza, na Série A, onde nós estaremos. O Xai ainda tem muita lenha para queimar, ainda tem muita bola para jogar, e com certeza vale desembolsar esses R$ 500 mil. O Xai, que jogou três partidas com a camisa do Botafogo, fez dois gols, meu irmão, deu uma assistência e participou do terceiro gol, lá contra o Remo. O Xai tem uma participação intensa em tudo o que acontece no Botafogo. As bolas passam sempre pelo Xai, o Xai está sempre incomodando a zaga do adversário, como eu falei, com muita luta, com muita entrega, com disposição, e assim ele conquistou o torcedor botafoguense. Deixa aí nos comentários, rapaziada, você compraria o Xai? Você já jogaria logo esses R$ 500 mil na conta aí da portuguesa e ficaria com esses 70% do valor do passe do Xai? Ou você espera até dezembro para saber o que vai acontecer com esse jogador, se ele realmente vai render com a camisa do fogão? Boa terça-feira para você, meu irmão! Uma terça-feira de paz, tranquilidade, que o Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe, meu irmão! Tamo junto, fique com Deus, fui! Valeu, rapaziada! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910...